Alô, Brasil! Cristiano Neves, completamente apaixonado! Ferido de amor, é assim que estou, feito um cão sem dono Tentando entender a razão e o porquê desse abandono Eu durmo na rua, converso com a lua e falo de você Tenha dó de mim, não me faz assim, preciso te ver Tenha dó de mim, não me faz assim Preciso te ver Chonado demais, é assim que estou Bebendo demais, pelo teu amor Chonado demais, eu só penso nela Se fico de pouco e durmo na rua A culpa dela Ferido de amor, é assim que estou, feito um cão sem dono Tentando entender a razão e o porquê desse abandono Eu durmo na rua, converso com a lua e falo de você Tenha dó de mim, não me faz assim, preciso te ver Tenha dó de mim, não me faz assim, preciso te ver Chonado demais, não me faz assim, preciso te ver Chonado demais, é assim que estou Se fico de pouco e durmo na rua A culpa dela